Aleluia! Somos povo de Deus! Aleluia! Ventemos! Somos povo adquirido por Deus nação santa E sacerdócio real escorrido por Deus Somos povo adquirido por Deus nação santa E sacerdócio real escorrido por Deus Para anunciar as virtudes daquele Que nos chamou das trevas à luz Para anunciar as virtudes daquele Que nos chamou das trevas à luz Admirável! Somos os filhos da luz Somos povo adquirido por Deus nação santa E sacerdócio real escorrido por Deus Somos povo adquirido por Deus nação santa E sacerdócio real escorrido por Deus Para anunciar as virtudes daquele Que nos chamou das trevas à luz Para anunciar as virtudes daquele Que nos chamou das trevas à luz Admirável! Somos os filhos da luz Admirável! Somos os filhos da luz Para anunciar as virtudes daquele Que nos chamou das trevas à luz Admirável! Somos os filhos da luz Somos os filhos da luz Somos os filhos da luz Como chamou, chamou a luz E aí